Eu catucando a filha da puta porra da modinha, eu corri, eu corri, eu corri, eu catucando a filha da puta... Ai, amor, você também é Maria? Que? Essa mina é muito leão, cara. Ela é fofoda-se. Eu não entendo, essa mina é maluca, essa mina é lunática, né? É engraçado. Tinha uma parede aqui pra pôr o quadro, mas eu tô achando isso aqui muito grande. Grande? Deixa eu ver. Isso aqui deve ter o quê? Uns 100 centímetros, mais ou menos? Isso tá pequeno. A ideia não é furar a parede e atravessar, amor. Bom, sendo assim... Essa mina tem 1.2 quilômetros de profundidade, 4 quilômetros. Quem deu coca pro senhor? De onde veio a coca? Quem deu coca? Senhor, nós escutou estrogue, ela caiu do céu, senhor. A coca-cola e o sorvete caiu do céu. Tava gostoso? Demais. A maravilhosa é maravilhosa. Esse cara, velho. Cara, a certeza que fumou um bagulho meio... Mas quando o filho leva alguém pro quadro... A porta fechou, né? Tá tudo certo, né? Quer um cafezinho? Nunca fiquei com alguém no banheiro de uma festa. Eu sempre. Você tá meio esquisito, hein, mano? Artes, cênicas ou cinema? Quatro, cinco maconheiros. Alguém que ainda não tem certeza do que vai fazer? Quatro motoristas de Uber. Medicina, alguém tá tentando? Dois veterinários e um dentista. Ok. Filosofia, alguém? Alguém não levantou a mão ainda? O Diogo Defante. Seis youtubers, perfeito. Alguém aqui vai tentar pra fazer artes cênicas? Tão os parceiros. Eu vou te falar, eu tinha cointo de celular e o povo. É, sabe por quê, hein? Pra gente que tem... O seu café é muito bom. Um homem sozinho tem que saber se cuidar. Vida de solteiro. Então não é casado? Não. Não quero uma mulher só pra você. Para quê? É muito mesmo, né, velho? É de filho, é de filho. O seu nome tem seus filhos, ser uma companheira. Pra me mandar parar de beber? Que isso? Dona, dois. Que porra. Fala pros jovens aí. Manda uma mensagem pros jovens aí do Brasil. Aqui na câmera. Jorge. Ele é esquizofrenia, hein? Peraí, mano. O que você anda vendo no YouTube? Eu também vou ser engenheiro. é mentira você Uber não é porque não relaxa ela vai uma trouxa de roupa é uma renda extra sem fazer nada tranquilo cara que não é nada que fica aparecendo por aí e sim a roniguinho que tá patrocinando esse vídeo aqui confiança seguro e garantido tá ligado eles já falam logo de cara pessoal que você não vai ficar rico assim usando a roniguinho mas você vai conseguir tirar uma grana extra como por exemplo pagar Netflix do meio então uma ajudinha né faz bem basicamente baixando o aplicativo da roniguinho você já consegue juntar alguns pontos e quando você usa sua internet bem de boa quanto mais você usar a internet um aplicativo online mais tu ganha fica tranquilo que eles não coletam nenhuma informação nada de vocês dentro do site eles explicam certinho como é que funciona quanto mais dispositivo você colocar como por exemplo celular e computador junto mais tu ganha como por exemplo se você compartilhar oito gigas de tráfego por quatro horas por dia eles dizem que você pode ganhar até 25 dólares por mês e o mínimo para você sacar são 20 dólares só que olha só pessoal se você começar com o meu código você já vão começar com 5 dólares que é meira e esses numerozinhos do lá isso é muito da hora né passa aí no link da descrição cara tu não tem nada a perder mano só ganhar mas então bora voltar para o vídeo tô legal eu achei porque fiquei nervoso que eu falei o o bagulho foi lá em casa e eu falei assim ó no orkut eu vou te amassar juro tu vai sair daqui andando dificuldade falei o bagulho assim aí meu pai saiu eu dei uma voltinha só que ele ia voltar tipo se eu dei mole porque não foi uma saída que tipo assim ele vai dormir fora qualquer coisa ele ia voltar meio rápido aí começou para beijo na boca para babá babá e aí foi tentando botar o garote lá porque eu minha irmã não tava saindo onde que ia e nessa que ela foi ajudar eu já fiquei mais nervoso ainda porque eu falei porra eu falei que eu vou amassar a garota e aí meu pai tava para chegar e eu comecei meu pai vai chegar aí não deu outra brochei fiquei com a cara de bunda falei eu não sei o que houve quando o cliente chega sem avisar a cortar o carro eu tô com meu amigo também vocês quer vir para cá pode ser onde você tá tô em casa tá beleza então é que você ficou quieto não é uma garota aprender mas tem um boi qual ela é o transformers caralho as minhas vantagens é não fico grávida não tem dpm a caneca é o trem a caneca sou eu tomas o trem não a caneca não sou eu não não sou eu não deixa para esquece esquece nenhuma delas sou eu incrível nenhuma delas sou eu não 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 eu tenho que ver os memes depois eu acho que falar antes de ver o meme antes de clicar na parada não dá certo que isso a caneca é o tomas o trem a caneca sou eu mano eu tenho que pedir umas coisas mais inteligentes meu que aí tá diminuindo caralho mano depois que eu lançar as shorts o que aí só diminuiu muita média brasileira vamos ter um filho e você quer adotar um filho mais velho que eu eu não queria adotar um filho mais velho que eu não ah então eu vou ficar com a minha laje por fazer ele queria saber ele foi embora correndo toma pra elas uma cantada ele foi embora correndo ele foi embora ele queria fazer a laje mesmo eu vou trocar uma ideia eu vou trocar uma ideia você pode pegar eu precisava fazer um muro tá ligado vai que eu vou jogar meu amigo essa resposta esse aqui é o cúmulo o cúmulo do hétero topo tá ligado vamos ver não, não eu me refuso deixa eu só ver o que tá escrito ali porque o cara vai criticar homem diz o nem sai agora a mulher sai lisa e volta a ver eu tô com dinheiro de carro mas tem dinheiro que babaca pode descer eu me estressei já deixa eu ver o bagulho de namorar rapidão ah mas que caralho que maria intrigue e abaça esse otaque e ouvir o rap de aí você tem que ouvir as pessoas cantando funk funk de aí como é que é isso? cara ele ficou legal ele ficou legal mas ficou legal hein ah filho bye 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 esse aí é o yorick inimigo tá vermelho sabe o que é isso aqui? oi aqui tem netflix não meu filho só tem meu flex 100 mil likes o que se a américa do morro se deu bem ela olhou e falou na bolsa da guitarra foda-se é tentando entender é essa menina aqui é tipo é é típica menina que tipo ela toca a guitarra eu te convoco a qualquer coisa tipo ela toca bem ela não tá tocando errado mas as vezes parece que ela não tá tocando de verdade entendeu? sim, mano a maioria parece que elas não tem nada muda vidas e não é uma questão de xíio é uma questão de autoestima é sério muito gênio faz mal no seu corpo é sério tá falado não tem gênio não, hein vai dar hipotermia nos vivos ó, falei olha que gostoso pode agachar um de cada lado desce, louco tem que respirar tem que respirar, hein três, dois, um, desce vai, vai valeu vai, jocê, isso é embaçado, né vai ter que fazer isso, hein, cara deveria morar duvido vai, aqui aaaah não sei nada, ele tá com o pé até aqui, ó 30 segundos, são 2 minutos são 2 minutos ó tá gostando aqui, ó aaaah é isso vamos usar uma pedra coração de gelo um é o chassi do grilo outro é o chassi do mosquito mas o Adriano tem a genética genética, o cara é uma tábua, mano mano, mas é o outro outro é um graveto é o fio do sticks vire alfa hoje mesmo com essas dicas celestiais 1 leia 12 livros por hora 2 faça flexões de calcinha por favor que eu não morra por favor por favor deus por favor deus é, ela morre aaaah 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 o meu gosto ele vai morrer? cara nas profundezas do fio mas o cara não desvia da trepa era literalmente, ele entrava no mato e pular a cabeça dela pular a bola e pular a bola eu quero que eu to a cara essa é o Jux feminino eu devo ter a banda loucona de tribolano que farinha muito louca tudo é? tudo é? tudo é? tudo é? tudo é? tudo é? esse casal de streamers ganharam mil reais ai mano, vai você escreveu e tem que ter casal droga, velho pode usar esse vestido de minha antes dos Não tem como arrumar uma garota, né? Eu que eu não vou na bolha de verdade, isso é louco Você vai colocar peruca? Pode pegar fogo? Caralho, eu me lotei Dragon Ball É o pai, você já morreu esse aqui, tá? Covid Esse aqui é da hora Teve um guia one piece, cara, só não sei de quem fez, tá ligado? Quem fica atrás disso não consegue pôr o jogo, né? Não, mas os caras já sabem como é que tá com... Pega no meu... Que isso, Kevin? Você anda vendo? É, o melhor dos dois mundos, cara Ó a mina, velho Ó que mina E é mais o quê? É o papo reto, essa menina é muito gata, velho, só louco Seria melhor se fosse um cara Quem disse que ela não é reto, velho? Só eu e ele aí, ficamos batendo violão lá E ele pegou e falou assim assim Amidinho, eu tô com o fúmico e meteu o cu Rapaz, o que é isso, cara? Nós somos amigos, acostumados a brincar por aí Não, pode ter que me dar, se não me der Olha aqui a faca Aí foi mostrar uma faca da pontinha fina Aí eu tive que... É, olha aí, ah! É, olha aí, ah! Acho que esse foi o recebido mais legal que eu já tive até hoje O pacote chegou aqui já faz uns dias, mas eu fiquei doente Então... Rapaz, eu sou coringa E olha só que... Olha isso, mano Eu vou te dar mais frio aqui em alto Como é que é? Eu tenho um ato de sapo, gente, é tecnológico Talvez o spoiler escolha aqui Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o cheio Carolina Todo mundo é caído Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina